Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Pessoal, mais um prazer estar aqui novamente. Hoje eu vou ensinar a vocês aí um vídeo bem completo aí de como é que vocês vão plantar quiabo de maneira simples e muito eficiente. Vou ensinar a vocês também como é que faz um adubinho aqui, ó. 40 dias vocês vão estar colhendo quiabo. Eu vou mostrar pra vocês aqui a semente. Eu peguei um quiabo já seco pra gente escolher essa semente. E vou mostrar pra vocês o passo a passo aqui. Vou retirar a semente também e vou mostrar pra vocês como é que vocês vão preparar a terra pra fazer esse plantio. Aqui que eu resolvi tirar esse grandão aqui pra semente. Vocês podem ver aqui, ó. Isso aqui é só a gente rachar. Isso aqui, gente, ele dá um quiabo. Isso aqui dá tanta semente, mas tanta semente que dá pra você plantar muito, mas muito pé de quiabo. O que vocês vão fazer aqui? Cada sementinha dessa aqui, eu vou tirar um pouco aqui. Isso aqui é pra eu demonstrar pra vocês que eu vou mostrar a minha plantação aqui. Olha aqui pra vocês verem. Vocês vão usar duas sementinhas dessa aqui por mudinha. Eu faço aqui num saquinho de arroz, igual eu vou mostrar pra vocês aqui. Pessoal, como é que a gente prepara essa terra aqui. Olha aqui pra vocês verem, ó. Olha a cor dessa terra. Pra vocês fazerem com que 40 dias vocês vão estar colhendo quiabo, garanto a vocês. Vocês podem ver aqui. Olha a cor dessa terra. Tá bem marrom, né? Aqui, gente, eu pus aqui 70% terra e 30% esterco de gado. A terra fica uma terra bem gorda pra vocês verem. Tá sequinha. Você vai misturar ela bem misturadinha. Aqui eu vou pôr num vasinho, mas eu vou mostrar pra vocês ali no saquinho. Eu gosto de plantar no saquinho. E depois pra me transplantar pro local definitivo é mais fácil. Aqui, ó, encheu desse jeito aqui. Vocês vão pegar aqui, no caso, pra quem for fazer em vaso. Se vocês quiserem colocar só uma muda aqui no meio, vocês vão fazer um furinho aqui. De aproximadamente aí 3 centímetros. Coloca duas sementinhas aqui, tudo bem? Se você tiver um vaso maior, se você quiser colocar pra ficar um pezinho maior, geralmente eu só deixo um pé pra depois eu plantar e ficar um pezinho em cada cova. E vou mostrar pra vocês do plantio. Isso aqui já tem alguns dias aí que a gente plantou a semente. Vocês podem ver no saquinho. E daqui, dessa fase, daqui pra frente, agora a gente já vai transplantá-la aí pro local definitivo. Pra gente tá colhendo. Pra vocês verem. Daqui pra frente, gente, ó, mais pouquíssimos dias aí vai tá em alta produção. E é o pé que eu vou mostrar pra vocês ali agora. Que já tá em plena produção. O tamanzinho do pezinho de quiabo. Olha aí pra vocês verem. Tanto de quiabo. Olha aí. Esse pezinho aqui, ó. 40 dias só. Olha o tamanhozinho do pé e olha a produção. Pessoal, até aqui vocês entenderam, né? Então vamos agora pra parte do adubo aí pra vocês verem como é. Que a gente faz esse adubo. Vamos lá pra gente ver. Só. Olha aqui pra vocês verem. Isso aqui é um litro de água. A gente vai fazer esse adubo e vai colocar ele em dois litros de água. Então isso aqui é só pra gente fazer. Isso aqui. O que que é isso aqui, ó? Isso aqui é água de arroz. Por que água de arroz? São três elementos, viu, pessoal? Gente, água de arroz. Ela não ajuda a frutificar. Ela não ajuda a fazer nada em nenhuma planta. Ela ajuda o sistema radicular de qualquer planta. Então você fez a plantação do sombudinho ali. O que que ela precisa? Ela precisa que o sistema radicular dela se desenvolva bem. Como é que faz isso? Água de arroz é um excelente ingrediente pra isso. Aqui eu separei um copo aqui, ó. Com 600 ml dessa água de arroz. E a gente já vai jogar ele aqui. Esse é o primeiro fator do adubo. Qual outra coisa que a gente vai usar? A gente vai usar duas colheres aí, ó. De borra de café. Gente, pode ser fresca, pode ser seca, pode ser do jeito que for. Perdão, gente. Bati aqui. Pode ser do jeito que for. Importante é que não tenha açúcar. Por que que não pode ter açúcar? Porque pode juntar formiga. Então vamos lá. Olha aqui pra vocês verem. O que que tem nessa borra de café? Ela é bastante rica em nutrogênio. Então ela vai ajudar a sua planta puxar pra desenvolver. Olha aqui pra vocês verem. Duas colherinhas. E aqui a gente tem farinha de osso, gente. A gente vai usar duas colheres também. Essencial também nessa adubação pra enriquecer bastante. A gente vai jogar aqui, ó. Duas colheres dessa farinha de osso. E vai misturar bem também. E vai ficar dessa forma aqui, ó. Tem que misturar bem mesmo, viu, pessoal? Como é que a gente vai fazer aí, Anderson? Aqui a gente fez aqui pra um litro. E a gente vai dissolver esse um litro aqui em um pet de dois litros de água. Vai deixar ele descansar por cinco dias. E a gente vai estar aplicando aí nossas plantas. Como é que vocês vão fazer essa aplicação? Vocês vão pegar esse adubo, pessoal. Vocês vão... Um pet. Vocês vão jogar aí de 15 em 15 dias. Cerca de 300 ml aí por cova desse adubo. Logicamente, o chão tem que estar bem molhadinho quando você for jogar. Rega bem ali, depois vai e joga 300 ml desse adubo aí. Que os resultados aí vão ser excelentes. 15 em 15 dias, beleza? Pessoal, então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Acima de tudo entendido aqui o propósito do nosso vídeo. A gente vai ficando por aqui. Valeu? Um grande abraço. Compartilhe para que mais pessoas possam ver. Se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo. Tamo junto.